Olá, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Robson Francisco, eu sou do canal Pomar na Laje. Bom, eu acredito que você deve estar curioso, quem não assistiu o meu vídeo anterior falando sobre o milho, é bom que dê uma procurada ali no meu canal e encontre. Eu vou facilitar para você, vou colocar na descrição, mas caso não colocar, me cobrem. Então, deve estar curioso, né? Você deve estar curioso para saber como é que ficou o meu milho após uma semana. Então, vamos lá? Eu obtive resultados diferentes, como você pode observar aqui. Vamos para cá. Veja, após duas semanas, eu tive semente que colocaram duas folhinhas e tive outra semente que a formiga comeu. Aqui ele também colocou duas folhas, só que a formiga, a saúva, ela me deu esse trabalhinho aí e comeu a outra folha. Mas teve outras que ela meio que desfinhou. Não sei se essa é a palavra correta, ou seja, ela murchou um pouquinho. Teve bastante irrigação, ou seja, eu irriguei ela duas vezes por semana, durante essa semana, na verdade. Aqui ela não cresceu nem tanto e aqui ela mal germinou. Só teve uma semente que conseguiu germinar. Deixa eu ver se eu consigo focar. Vamos lá, foca. É, eu não estou conseguindo focalizar. Pronto, agora. É, tá vendo? Então, quando você plantar a sua semente, seja ela de qual for, não tenha pressa. Ela vai germinar mais cedo ou mais tarde. Essa daqui ela está bem inchadinha. Essa daqui ela já colocou parte da raiz para fora, que é a raiz principal. Mas as outras, veja o que é que aconteceu. E foi a mesma profundidade, a mesma quantidade de água que eu utilizei. Para essa eu utilizei para as outras. Mas alguns realmente demoraram um pouco. O sistema radicular dela vai até embaixo. Da outra aqui também. Eu acredito que na próxima semana eu já devo estar transplantando elas. Porque aqui elas irão começar a brigar por espaço. Certo? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, dá aquele joinha, né? De sempre. Se inscreve no canal também, se você ainda não é inscrito. E de hoje a oito estaremos, talvez, transplantando as sementes de milho. Quer dizer, na verdade já vai estar um brotinho de milho, né? Então, se você não gostou, dá um dislike. Agora escreve embaixo porque você não gostou. Porque aí vai facilitar o meu entendimento para que eu possa estar ajudando você também. E corrigir alguns erros que, por exemplo, eu venho cometendo de lá para cá. Do início para cá. Tá bom? Qualquer coisa, cedo deixar o comentário aí embaixo. Obrigado.